Torre pra lá e pra cá Às vezes mexe o som Tá sujo lá no quintal Mas acha tudo tão bom Tá tudo muito legal O que são eles? Eles também são, também são pra nós São essa do Senhor Não, não há peso em os criar Os filhos são bênção Os filhos são bênção pra nós São bênção pra nós Eles são bênção São bênção pra nós São herança do Senhor Não, não há peso em os criar Os filhos são bênção Os filhos são bênção pra nós São bênção pra nós Vai pra escola, que bom Tem amiguinhos pra ver Sem preconceito algum O que só quer é viver Que bom é ver-nos contar O que a tia ensinou E na escola cristã Ainda fica melhor Ainda fica melhor Eles também são, também são pra nós São herança do Senhor Não, não há peso em os criar Os filhos são bênção 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 Corre pra lá e pra cá Vive a tagarela E no seu mundo infantil Tem tanto pra ensinar Às vezes mexe no som Tá sujo lá no quintal Mas acha tudo tão bom Tá tudo muito legal O que são eles? Eles são bênção, bênção pra nós São essa do Senhor Não, não há peso em os criar Os filhos são bênção Os filhos são bênção pra nós São bênção pra nós Eles são bênção, bênção pra nós São bênção do Senhor Não, não há peso em os criar Os filhos são bênção Os filhos são bênção pra nós São bênção pra nós Vai pra escola, que bom Tem amiguinhos pra ver Sem preconceito algum O que só quer é viver Que bom é ver Os filhos são bênção São bênção Os filhos são bênção São bênção pra nós São bênção pra nós Eles são bênção, bênção pra nós São herança do Senhor Não, não há peso em os criar Eltinho é bênção, Amanda é bênção Os filhos são bênção São bênção pra nós Os filhos são bênção pra nós Os filhos são bênção pra nós